E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho do canal. Pessoal, como vocês viram aí, hoje eu vou começar a montar novamente o meu helicóptero. Pra quem acompanha o canal sabe que infelizmente demorou muito pra chegar as peças de reposição que eu caí com o meu helicóptero. Ele caiu por um problema na bateria. O ESC dele viu que a bateria não tava com tensão suficiente, cortou o motor em voo e eu infelizmente caí. Aí comprei as peças, ela chegou na minha cidade e o correio não entregou e elas foram embora de novo. E eu comprei de fora do país, então esse processo até vir, voltar pro país de origem. Devolução de dinheiro, compra de novo e vim as peças de novo, demorou aí cerca de seis meses. Ainda bem que não foi taxado, deu tudo certo, as peças novas já estão aqui. E agora eu vou começar a montar. E eu vou começar a montar, galera, ele aqui nessa mesa. Mesa não, é, na mesa, né, enfim. Mas em cima dessa toalha. Pra que em cima da toalha? Pra não ficar caindo parafuso no chão. E os parafusos... Isso é uma dica muito legal que eu dou. E toalha branca por quê? Porque o helicóptero não é tão sujo quanto um carrinho a combustão. Ou se for um helicóptero a combustão vai ser um pouco mais sujo, mas enfim. Então eu tô montando aqui, porque o meu não tá tão sujo. E eu vou limpando todas as peças e vou montar ele. O computador aqui pra mim pegar o manual, o manual dele já tá aberto lá. E é isso aí. Então eu vou começar a montar. E aí eu vou mostrando pra vocês, pra vocês acompanhar. Beleza? Aqui tá a pá nova, a pá antiga. Elas são do mesmo tamanho, teoricamente. Só que eu não sei se na prática elas são iguais. Porém eu sei que... Eu tô achando que quando eu comprei esse helicóptero ele já deve ter tido alguma queda. E essa aqui não é a original dele. Essa eu sei que é, essa não é. Porém as duas são de fibra de carbono e acredito que não mude aí muita coisa não. Aqui está as engrenagens. A velha, né? E a nova. Olha a diferença. Olha a diferença. A ver. A vasta moment. All I want is for you to come back. Now I'm calm in the middle of life. And I need, I need you to survive. Tchau. Então, acabamos de montar a parte mecânica desse helicóptero aqui agora. Olá, eu comecei mais ou menos meio dia, são 9 horas da noite, claro que eu parei pra comer, enfim, que eu tô na minha casa, mas assim, foi umas 9, umas 8 horas aí de serviço pra montar ele. E o que eu tenho pra dizer? Primeiro que eu tô super cansado, é ferramenta, eu quis usar só uma ponta que eu tenho aqui de parafusadeira, né, e eu apertei tudo no dedo. E por que que eu fiz isso? Pra não roçar os parafusos. Que eu percebi que quando eu desmontei, eu perdi muito parafuso, eu tive muito problema com isso, eu tive que comprar parafuso pra repor. Então, pra não ter problema de espanar, aí eu apertei tudo no dedo, meu dedo tá doendo mais. O que que eu tenho pra falar da montagem? De montar ele, né? Foi simples até, só que o manual não fala o que eu devo colocar antes e depois. Ou seja, o manual vai ensinando você a montar subpartes, só que assim, o manual que eu tenho, eu vi que tem muitos manuais, do mesmo helicóptero, um diferente do outro, e eu não sei de onde eu peguei, nem lembro, tava aqui no meu computador, no final eu quis botar a mão e fazer, então nem fiquei muito procurando o manual na internet, mas deve ter melhor. Então, se vocês precisarem, dá uma procurada bem antes do serviço, porque depois que você começa a mexer, você não queima, você abandona, né? Então, aí o manual que eu tinha tava meio assim, então eu fui montando e... e terminei. Tá tudo certo, mas eu não sabia a sequência, então eu fiz bastante retrabalho, né? Então eu trabalhava e aí, pô, não era isso aqui que ia tentar o peço que tem que ir antes, daí tinha que tirar, colocar de novo, enfim. Mas no final deu certo. As pás novas eu balanceei, tava ali em cima, eu tenho uma balança ali, eu balanceei elas, e agora falta... eu tive que mexer nos links, porque tava fora do padrão. Então, com o paquímetro, olhando lá no manual, tinha as medidas, né? E tava fora do padrão, eu voltei no padrão, só que por que tava fora? Agora eu preciso... antes tava voando, né? Agora eu preciso saber se eu voltando no padrão, o que que aconteceu. Então eu preciso... tem um negocinho... Ah, eu não entendo muito, pessoal, me desculpe. É que eu tô entrando no hobby agora do N-Modelism, mas chama pitch, pitch gauge, sei lá como fala, que mede o ângulo que a pá tá, né? E eu tenho esse negócio, só que tá sem bateria. Então agora eu não consigo mexer, eu vou ter que esperar pra comprar a filha e ver se tá tudo certo. Mas a parte mecânica dele tá ok. Aí eu vou deixar pra gravar pra vocês depois a parte elétrica, que eu preciso tirar emergencialmente a questão aí daquele cutoff, da lipo cutoff, sei lá, cutoff, sei lá como fala, que ele corta quando a bateria tá fraca, né? No caso minha bateria tava ruim e ele cortou em voo, não quero mais que isso aconteça. Eu vou comprar um daqueles alarmes, né? Que você coloca na lipo, então caso ela venha acabar, eu quero que ele imita um sinal sonoro, porque eu acho melhor do que ele cortar em voo, claro. Então agora eu vou comprar a bateria do negócio pra medir o pitch dele, o ângulo, e esse esqueminha aí do alarme. Daí a gente vai pros testes dele em voo. Mas aparentemente tá tudo normal. Teve algumas coisas que eu não tenho, que nem eu falei pra vocês, eu não tenho tanta experiência, então como prender a cauda dele, porque ela não tem muita configuração, né? Então como você deixar ela com que a correia fique esticada? Isso eu não sei, se alguém de vocês souber, deixa aí no comentário. E assim, eu tô aprendendo bastante, porque é novidade isso pra mim. Eu aprendi voar sozinho, pra quem acompanha o canal aí sabe, eu tô aprendendo a mexer nele sozinho, não tem ninguém com quem eu possa falar, porque eu não conheço pessoas com quem eu possa conversar, que tem helicóptero, do hobby, que seja perto. E tem muita pessoa que segura muita informação, né? Diferente de mim, do que eu aprender passar. Mas enfim. Então tá aí o helicóptero, deu um trabalhinho, mas tá montado. E agora, colocar ele pra voar. Então pessoal, só um videozinho aí de montando o helicóptero, como ele ficou aí com as novas pás azuis. E aproveitar e falar rapidinho aqui, eu achei estranho, porque ele vem com adesivo, né? No caso, esses dois adesivos da Align. E, pelo que eu sabia, pra você balancear a pá, você coloca o adesivo... Ah, aqui não focalizou, não focou, né? Mas você coloca o adesivo na pá que tá mais leve, pra dar o mesmo peso, né? E aí eu tive que colocar os dois na ponta dessa, ou seja, ela veio muito desbalanceada, original de fábrica. Eu achei, né, pela Align, ser a mais top aí das... Não a mais top, mas era, a mais conceituada, sei lá, mais famosa, mais popular. Eu achei que era pra vir umas pás melhores. Quer dizer, a outra que tava nele não teve balanceamento, ela tava perfeita, essa aqui veio bem desbalanceadinha. Mas enfim, isso aí é o de menos, tá aí os adesivos, colei, tá balanceada. E agora, então, deixar pro próximo vídeo a parte eletrônica. Tira o sistema da lipo e vê se o ângulo das fases tá certo. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeozinho rápido, me explicando, mostrando aí pra vocês a montagem dele. E é isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra ajudar o canal, que o YouTube não gosta mais da gente. Ele parece que não tá mais divulgando os meus vídeos. Então, deixa o like pra dar aquela ajuda. E é isso aí. Beleza, pessoal? Falou, valeu, é nóis e... Fui! Fui!